Boa madrugada galera, quatro da madruga, um frio aqui na serra então não reparem no vestimento, tá frio, tá frio, e é o seguinte ó, começar o desafio Teresópolis, Cabo Frio, 200 quilômetros aproximadamente, a gente só vai saber a quilometragem quando chegar lá a altimetria não é tão alta, mas a gente vai pegar calor, a gente vai pegar frio agora descendo a serra, calor depois, esperar o Robinho voltar E é isso galera, torçam por mim Por mim não, por nós Vamos acordar todo mundo Vocês completam fácil, tem que torcer por mim A única incógnita que o menino vai concluir Eu acho que eu vou, se eu quebrar, quem vai quebrar comigo, essa é a segunda pergunta Partiu galera Ricardo, nós queremos te agradecer por esse momento, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui nos fraternizando, Senhor, fazendo esse pedal Eu quero pedir a sua proteção, Senhor, na estrada do livro, a gente do acidente, nos guarda, Senhor, que seja um momento prazer Hoje, Senhor, que seja um momento prazer, nos homens, que seja o nosso pedano e nos livramos de tudo Obrigado por essa oportunidade, que nos agradecemos em nome de Deus Amém Vamos lá gente, espera aí Segura aí Vamos fazer um Pai Nosso São Paulo teve como uma última frase aí, praticamente de vida Mas é uma frase que fica tanto pra morte dele, mas pra vida também Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a terra É nesse espírito aí que a gente vai sair daqui e vai chegar lá todo mundo junto, beleza? Amém Vamos lá Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal Amém Galera, Senhor, respeito Bora, galera Vamos embora O espírito é esse Estamos saindo juntos Vamos chegar juntos Valeu, valeu É o seguinte galera, aproveitando que ainda tem um pouco de luz aqui A gente tá subindo A gente tá subindo, a gente tá no bairro do alto Vindo em direção à vista soberba Pra descer a serra em direção ao rio A gente tá frio ainda E tá muito frio Muito, acredite A gente vai descer 15km, se eu não me engano Então, corpo frio Ventania na descida Já viu Vai ser punk Mas, dali pra frente Vai dar pra esquentar Vai ser mais baixadão Primeira parada Acho que 70km Pra tomar o café da manhã Mas, óbvio que Cada um Cuida da sua alimentação Então a gente tem Eu particularmente Coloquei como estratégia Gel E umas batatas que eu fiz Com azeite Pra diminuir o Índice glicêmico dela E Pananada Então Assim Tenho comida suficiente E aí no café da manhã Vai ter fruta Vai ter um cafézinho quente Vou mostrar pra vocês na hora Vambora A descida da serra Não vai dar pra Alô A descida da serra não vai dar pra Filmar muito Porque tá escuro Mas, vamo lá Desejo-me sorte Pra todos nós Abraço Quatro graus Terra concluída Quatro e trinta e cinco Da manhã Quatro e trinta e cinco Até que não tava tão free não, né? Não achei free não Não? Foi tranquilo Agora, galera Caminho Desconhecido Faço a menor ideia Do que a gente vai enfrentar Vou só acompanhar o pessoal E Confiar neles Vambora Vamo continuar Então, e o Anderson lá na frente, que o boy tá indo atrás dele. Vai queimar quantos fósforos agora? Olha lá, acelerou! Tá falando? Olha a foto, pô! Fala alguma coisa, galera, que tá filmando, pô! Que visual, hein? 44 quilômetros, o dia começou a amanhecer. É uma hora e quarenta de pedal, são quase seis da manhã. A gente tá onde, Gustavo? Kizanga, pô! Hã? Cachoeira da Kizanga. Cachoeira da Kizanga, segundo o Gustavo do canal Corre Pra Cá. Sou idiota! Ô, cara aí, esse é brabo demais. Ricardo tá aqui, ó, fingindo que tá se arrumando porque tá cansado. E Marcelo tirando foto. Vambora! Música 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 Já começou a discussão do caminho. Tô vendo que a gente vai se perder igual o pessoal aí, né, ô, Alisson? Vamos lá. Vamos lá. Acidente, primeiro furado, no meio do pelotão, aí acabou que gerou um tombo, vamos ver como é que vai ser daqui pra frente, pelo menos tá todo mundo bem. Presta aí de novo aí, Joguinho. Presta aí de novo aí, mano. Vai regular o Guidão? Presta aí, o Guidão como é que tá? Será que... Vai assim, pô, tu é foda. Tá aí, ó. Tão igual o Josué, pô? O problema é resolvido. Bora voltar pro pedal. Chegou o salvador da pátria, o apoio. Olha o cara do apoio, aí. Esse apoio de vocês tá fraco pra caramba, parceiro. É, deu jeito ali na bike não, galera. Empenou um monte de coisa, infelizmente... Até o ombro empenou, pelo visto. Mas faz parte. Vambora. Agora é a hora, Drô. Tá no mesmo estilo. Chegou. É, é sistemático pra caralho. Quer mandar beijinho? Manda beijinho. Meu Deus do céu. Bom, assim, ninguém morreu assustado até agora. Então tá beleza. Aí, galera. Café da manhã top. Café da manhã top. 70 quilômetros, né? 70 quilômetros até agora. Alimentando um pouco, importante. Tá aqui a 110 quilômetros a gente chega. Olha a importância do carro de apoio, galera. Carro lotado. Partiu? Bora, bora. Tá inteiro? Tá aí, hein? Toma, mineiro. Toma, não tô roda, mineiro. Um abraço. Melhores aí. Bora, 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 bora. Aí, pessoal. 77 quilômetros. Quase chegando no 80. Ainda falta muito pra terminar. Mas, até agora, eu tô inteiro. Bom, vamos ver como vai ser depois dos 100, né? Mas, a princípio, tá bom? A gente tá em Japoíba, se eu não me engano. Visual. Bonito aqui, né? E, conforme a gente vai andando, vai esquentando. O calorzinho já tá começando a pegar. São oito e meia da manhã. Vamos lá. Demorei, mas cheguei. É uma coisa aqui, hein? Tá parando aqui por aqui, ó. Bora, nós. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí, pessoal. 91, quase 92 quilômetros. Quatro horas de pedal. Acabamos de pegar uma serra. Uma subida punk. 10 a 14% de inclinação o tempo todo. Pedrinha solta. Moeu, moeu, moeu. Já não tô mais tão 100%, mas ainda tô bem. Bom, a princípio, a altimetria maior do nosso trajeto já foi. Agora, é um pouco mais plano, é girar, trabalhar a questão da hidratação, da alimentação, torcer pra dar tudo bem, tudo certo. E curtir o caminho, não adianta só esperar a chegada, não adianta só esperar a chegada, não é verdade? A gente hoje em dia tá muito focado em resultado e esquece de curtir o caminho. Então, fica a dica aí.